Tá na minha frente! Nossa, mudou tudo! Mudou, mudou tudo! Vai na porta aqui rapidinho, velho. Como que eu troco eu? Mudou tudo aqui, não faz homofobia? Vem aonde? Ah, acho que tá boa aquela ali, né? Pode ser essa aqui mesmo. Vai na porta, agora tá lá no meio dos bichão. Ó, ó. Olha! Gente, tá muito escuro. Que que é isso? Gente, tamo faz... Que isso? Eu não vou ficar no meio aí não, mano. Que que é isso? Eu tô no meio! Você vai morrer. Que que é isso? Ah tá, apareceu. Ah tá. Ai, que susto. Gente! Gente, vem aqui! Olha aqui! Olha aqui, é aqui! Olha! Olha lá! Ele tá ali! Ah, ele tá ali! Por que que tem um monte de morcego passando aqui em volta? Ai, eu vou aumentar o brinco. É o Stand and Things. Você lembra do Stand and Things? Não. Não. Como é que pega os itens? Nossa, mudou tudo. Olha lá! Loja de equipamentos... Uou! Chuma de Puggype! Oi, Felira! Lembra do Felira, gente? Não. Quem é esse? A gente andou com ele na BGS, gente. É o Felira. Sério? Não lembro! Não lembro. Tem uma foto com ele? Chodinho, brincadeira! Bom dia! Foi isso, bom dia! Eu voto no contrato de Halloween aqui da Tanglewood Drive. Faz os mapas novos, não. Vai aí. Mano, o que esses caras estão aqui no meio, mano? Tem que ser pego por eles. Também não, ah, tá. Oi? Você pega por eles. Aqui no círculo, aqui, ó. Gente, gente, vem cá, vem cá, jogar. Como que faz pra ser pego por eles? Pega! Ai, ai, eu tô sendo pego, eu tô sendo pego! Gente! Gente! Pau, eu tô aqui. O que que tá acontecendo comigo? Não aconteceu nada. Gente, acho que só eu tô vendo, então. Tá bom. Vem aqui em cima, vem aqui em cima. Pau, tô usando droga. Que isso? Que isso? Que palavra feia, o que que é isso? Que isso, cara? Que isso, cara? Por que cada torrezinha tira um? Cada um tira um, vai. Já tirei, já tirei. Ah, não, como é que ele faz? Tirei o meu, tirei o meu. Eu vou tirar aqui. Vai lá, o próximo. Tirei. Cadê o Vx? Ele já perdeu. Ele já perdeu, já. Já era, já era. Não dá pra comer, não dá pra reiniciar agora. Já perdeu, já perdeu. Caramba, eu tirei um só. Eu não tenho que todos os bichos participarem. Na moral, Fala, você estagou. Cara, a torre do Erojenga, mano. Caiu. Escolhe o mapa aí, pô. Coloca os itens aí, ué. Eu, hein. Mas você que é o milionário do Fasmofobia. Eu porra, eu não perdi todo o dinheiro. Caraca, o cara faliu, velho. Vambora! Eu vou colocar então aqui, ó, ó, ó. Um medidor MF. Uma bíblia. Tá. Vambora, porque eu não tenho um tostão mais. Ó, tem coisa de Halloween mesmo, ó. Tem uns contratos de Halloween aqui, ó. Como é que eu coloco os itens? Aqui na televisão. Televisão? Tadinha aqui, ó. Ah, eu tenho... Coloquei uma câmera fotográfica. Tá, vou levar minha lanterna. Coloquei vela, coloquei uma cruz, coloquei um... Sal, comprimidos, incenso, lanterna e um tripé. Pronto, adicionei. Morando de aluguel? Eu tô pronto, hein. Já dei pronto, pronto, tô pronto. Eu dei pronto já também. Nossa, agora ficou muito branca a tela. Vocês podem contar falar que o Fal tá jogando com ele. Vocês não vão colocar item pra mim? Não, cada um outro deu. Como assim? Não vão colocar item pra mim? Pronto, botei duas câmeras. Duas câmeras não, duas lanternas não na forte. Obrigada. Uma perguntou pra você, né? Nossa, eu não falei com ninguém. Eu espero que seja, né? Eu espero que seja, né? Eu vou levar um em cada mão. Fazer um stories aqui, mano, com a galera do Instagram. E aí, gente? Tô deixando o meu Bigas crescer. Se você gosta de Bigas e quer aprender como ter um Bigas desse, clica no link e vem assistir minha live jogando Fasmofobia. Tá aí o VX, é docinho azedo. E V... Que vídeo, mano. Tô brincando, tô brincando. Não entendi nada, mas foi muito engraçado, viu? Rir muito. Calma aí que eu tô... Agora eu não acredito mais em você. Por quê? Eu ri? Não ri, Michael? Riu pra cassino. Pronto, chat. Eu sou o dia inteiro na risada. É. Tô rindo até agora do vídeo. Vamos dar pronto? É... O... Não é o VX? Eu tava colocando mais itens, tá? Ah, tá. Ah, tá. Então assim sim. Tá desculpado. Aí, então pronto. Comunicação aqui nesse time não tem, né? Ninguém compra nada. Eu comprei, eu coloquei sal, mano. Sal? Vocês não vão jogar no VR? Eu não, tô com dor de cabeça já. Imagina, se eu jogar no VR... Começou? Tô começando, hein? Loading. Daqui a pouco são 15 horas do segundo cafezinho. Eu acho que eu tô com uma abstinência de café, mano. Nossa, um cafezinho, um pão com... Com mortandela e queijo. Você viu? Pô, isso é uma delícia, né, velho? Mas é pra mutar, Zé! É pra falar no jogo? Não, que maneiro falar no jogo. É óbvio. Você quer falar no jogo? Oi. Óbvio. Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não quero falar pelo jogo. Mas esse jogo tem que falar pelo jogo, não? Vocês tão me ouvindo? Não. Eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Tô falando pelo jogo, Cassino. Cassino? Tá me ouvindo, Cassino? Cassino. Olha! Tá bom a voz? A voz tá bom? Tá bom, tá ótima. Tá me ouvindo? A minha voz tá boa? Tô. Tá igual sempre, né? Tá me ouvindo? Não tô tão boa assim. Tá parecendo que eu tô roubo? Nossa, na cara aí, ó. Tem outros caçadores de fantasma de Batuba. Desculpa, por favor. Ela tá grossa agora. Caçadores de fantasma de Ubatuba, mano? De Batuba, é. Ué, caçadores de fantasma de Ubatuba. Nós somos, é. É, ué. Você nunca viu aqueles vídeos do Youtubers? Pera que eu tô digitando assim aqui. Tô vendo animação aí dos meus colegas de trabalho, viu? E aí, e aí? Qual vai ser? E aí, e aí o quê? Tem o quê? Como eu falo no radinho? Out to F4. Assim, ó. É B. 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 Eu quero o MF. Eu vou com o MF. Cadê meu MF? Pegaram tudo já aqui. Deixa eu levar o MF? Tá no chão, eu joguei no chão. Cadê minha lanterna? Vou levar uma câmera, eu acho. Olá, senhor. Tá chovendo. Tá chovendo? Pega o guarda-chuva aí, ô Clotilde. Ô Clotilde, pega o guarda-chuva. Pega o guarda-chuva, Clotilde. Tá chovendo. Clotilde, tá chovendo. Ô dona Clotilde, pega aí o guarda-chuva aí, dona Clotilde. Ô Clotilde, você tá estudando aí na lousa? Olha o chão, você tá pegando topografia ali, ó. Já viu? Topografia. Pronto, pronto. Ô, bom dia. Você vai levar a câmera já? Pode, olha Clotilde. Guarda-chuva. Guarda-chuva. Vai ser guarda-chuva. Corre que não molha, corre que não molha. Corre que não molha. Olha. No radinho é B de bola. No radinho você aperta a B de bola e aí você vai só falar mal. Eu achei um fantasma! Achei um fantasma! Aqui. Tá atrás desse armário? Né, pau? É o fantasma. É o fantasma. É o fantasma de Varginha. Fantasma, qual o seu nome? Ele respondeu. Coloca aí, Spirit Box. Juninho. Juninho, quantos anos você... Cala a boca. Eu tenho 25, 2. Bom, deixa eu fazer um trabalho sério aqui, né? É, vamos lá, vai. Juninho, tem 52 anos, Juninho. O que você tá fazendo nessa casa, Juninho? Oh! Do preço. Apitou, apitou. Apitou, apitou. Quantos? Dois, dois. Dois, dois não é bom, dois não é bom. Sete graus. Seis graus. Fantasma, dê-nos um sinal. Quer que eu te ajude, Juninho? Não, eu consigo sair aqui, obrigado. Beleza, Juninho. Vambora, vambora. Juninho é foda, né? O Juninho saiu, gente. Tô te ouvindo, Cassino. Cadê o Fantasma? Onde ele tá? Tava ali perto da sala. Nível 5, nível 5! Ele tá aqui! Aonde, aonde? Nível 5, MF, nível 5. Nível 5? Fantasma, dê-nos um sinal! Fantasma, você gosta de chiclete? Ele abriu a porta, ele abriu a porta. Fica olhando o termômetro aqui, ó. Fica olhando o termômetro aí, ó. Fantasma? Vou pegar a câmera, vou pegar a câmera. Ó, o termômetro não deu nada, velho. Ai, Cassilda, tá maluco, velho? Tem. Que isso? Que isso, mano? Qual que é o nome do Fantasma, gente? Vim e olhou. Ô, negativo! Temperatura negativa no quarto do bebê aqui, hein? Temperatura baixa? Atenção, temperatura negativa aqui no quarto do bebê. Tá, vim dois então, hein? Cadê? Diário. MF nível 5 e... Ninguém vai entrar não, vai ficar todo mundo aí fora. Temperatura baixa. Tá na na na... O nome dele é Robin Norris. É Robin ou é Norris? Ele responde a todos. Tão me ouvindo? Robin, você tá aí? Vim. Deixa eu ir lá buscar então. Por que você não escuta ninguém no radinho? Você não tá me escutando no radinho, não? Mas só quando tá perto. Ué, mas eu tô falando pelo radinho agora, por exemplo. Vai pelo radinho, tô vendo. Gente, viu? Liga o... Você não tá escutando eles falando? Não, não tô. Ele falou assim, ó. Liga o... Não, viu? Não. Será que vinga colocar um DOTS? Não sei, é bom, é bom, é bom. Pra que serve o DOTS? Ele... Deixa eu ver. O DOTS... Não vai ter orbe. Não vai ter orbe. Não tem orbe. Eu achei o fantasma aqui embaixo. Eu achei o fantasma aqui embaixo. Gente, o fantasma tá aqui embaixo mesmo. Serve só pra orbe? Eu achei o porão. Eu achei o porão. Olha aqui o fantasma aqui embaixo. No porão. Então, acho que não tem or... É pra ver... DOTS. É pra ver DOTS. É tipo uma sombra de que ele passa correndo, sabe? O fantasma tá no porão, bora? Tô indo aí. Tô indo no porão. A docinha não tá conseguindo ouvir o rádio. É, eu não tô ouvindo o rádio. Eu vou falar pelo geral, então. O porão, olha lá, olha lá. Cadê? Cadê? Matou todo mundo. Ai, girou f***. Morri! Deixa a porta, deixa a porta. Alguém morreu. Alguém morreu. Alguém morreu aqui. Alguém morreu. Cadê? Alguém morreu. Aqui, aqui dentro. Alguém morreu. Eba! Ela virou avestruz. Gente! Virou avestruz, mano. Eba! Será que tem DOTS? O outro vai indo. Vai tomar no c**o! Eba! Ano! Eba! Vamos aqui! Vamos lá, vamos lá! Tem Jin, Shade, Oni e T-Twinks. Eu acho que é... Não tinha impressão digital, mano. Então não é o Jin. Deve ser o Oni. Eu vou chutar Oni. Chutei Oni, hein, família? Tá, vou lançar Oni também, hein? Ficou muito agressivo o bicho. Por que vocês invocaram ele, mano? Senti o grito da docinho no meu ouvidinho, mano. Tadinha da docinho, cara. Foi a única que morreu, velho. Tá, acho que eu vou largar o Jin mesmo, hein? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Pronto, podemos ir embora? Invocaram o bicho. Por que será, Chate? Que o bicho tava tão brabo assim. Ah, eu fui embora. Pô, todo mundo morreu rapidão, mano. O bicho ficou doido. Nossa, o bicho tava brabo, viu? Invocaram o bicho. Agora ele tá nervoso? Chate, vocês tão aí, mano? Erramos, velho. Ah, erramos, hein? Qual que era? E aí, como é que eu falo ainda desse Shade? Mas tá bom, meu Shade. Dá pra falar aqui? Tá. Eu não ganhei dinheiro nenhum, só perdi, viu? Não coloco mais nada também. Cassino! Cara, cara, quem que foi brincar com o negócio lá? Fala pra mim. 2x, foi brincar com o bicho? Foi eu mesmo. Sabe quanto foi em mim? 17. Ai, tá vindo em mim! Gente, veio em mim. Eles me capturaram. Vocês viram? Bora de novo, então? Não vi. E agora? Bora pro próximo mapa? Qual que é o próximo mapa? Não, mas a gente nem terminou esse. O que é tentar de novo primeiro? Eles vão me pegar. Mano, eu ganhei 17. Eu desmutei sem querer. Eu esqueci, desmutei sem querer, desculpa. Que medo, hein, bicho. Uau. Meu Deus do céu. Vamos então, vamos então, vamos então. Bora, bora. Vamos então. Mas tem que colocar as coisas. Tá, vou botar as coisas aqui. Coloca aí, coloca aí. Compra aí as coisas. Tem que colocar tudo, hein. Gente, tem um bicho aqui dentro. E se a gente não tiver mais dinheiro pra colocar as coisas? Tem mesmo? Tem. Cadê? Me dá a lanterna, cadê? Ah, tem bicho aí dentro, amanhã, enfermeira. Aqui atrás, aqui no balcão. Vocês viram que ele tá chamando um gatinho? Cadê? Cadê o gatinho? Aqui, ele chama a moça. O cara deles agora, não acredito. We told you. Não tô vendo, não tá mostrando? É bem de cantinho, assim. Pera aí, deixa eu ver. É difícil ver com o cabeçote, né? Cabeçote. Ah, tô vendo. Para, Michael! Olha lá, não tem uma pessoa com esse nick oi já no chat? Pode banir. Credo. O Michael tá triste, tá? Por que ele tá triste? Grita comigo! Por que tá gritando com ele? Tadinho do Michael. Ó, já colocou lanterna aqui, viu? Coloquei duas lanterna, hein. Deixa eu fazer o carinho em você. Colocar mais uma lanterna. Faz um carinho aqui, Michael, né? Faz um carinho aí, você gostou? Pronto, adicionei lanterna, adicionei lanterna. Lampa do ouvido. Aqui, o carinho aqui, ó. Olha o carinho, Michael. Isso, bom menino. Bom garoto, bom garoto. Que isso, cara? O que que tá acontecendo aqui? Tá acontecendo, Zé Vini? Vamos, então? Desativar isso, eu não lembro onde que é. Cadê os lanterna? Botou a lanterna aí? Tô pronto, hein? Tô pronto, hein? Tô pronto, bora. Ah, F? Mano, o que tá acontecendo com o chat hoje? Vocês tão muito quietos. Tá tudo bem? Normalmente vocês tão conversando bastante entre vocês também. Será que é porque quando eu fico dodói, vocês ficam dodói juntos? Peguei um termômetro, uma cruz e uma lanterna. Eu vou com o MF. Nossa, tá alto, hein? Tá alto! O que vocês tão falando? Tá alto, hein? Ninguém trouxe o isqueiro pra não acender o pentagrama, né? Mas tá muito alto! Ninguém trouxe o isqueiro, velho. Ninguém trouxe o isqueiro, mas não deu pentagrama agora. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos ver o que eu preciso fazer, ó. Tirar foto do fantasma. Uhum. E é isso aí, galera. Parabéns. O que mais? É a Ruth. Ruth e o Valker. Ruth. É a Ruth. Ruth e o Valker. Aê, Cassinho, vamos! Vamos lá, ó. Ruth, Ruth, Valker, 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 sei lá. Valker. Ó, um membro de sua equipe deve testemunhar um evento paranormal. Tire uma foto do fantasma e impeça o fantasma de caçar com um crucifixo. Vocês levaram um crucifixo? Negativo. Ok, estou a caminho. Cara, não enxergo nada. Tá muito escuro, velho. Tá muito escuro, velho. RUT, dê-nos um sinal. RUT, dê-nos um sinal. Deixa eu ir trabalhando, eu fiz alguma coisa. RUT, dê-nos um sinal. Alguém achou o jantô, velho, para ligar tudo? Estou achando um termômetro fora, mano. Não estou comprando. É um ótimo caçador de fantasma, né? Que isso? Foi sem querer que alguém for no termômetro. Não achei de jantô. Nossa brincadeira. Eu estou aqui, Cassilda. Cacino, está me ouvindo? Sim, não. Não. Não, Chifal. Tabulerogia! RUT, onde você está? A-N-U-R-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N-U-N Ah não, ele falou a palavra pra ele Ah, ele juntou aqui, gente Juntou Gente, se deu nível 5 aqui Coloca nível 5 no caderninho É, dá pra eu apertar? Onde você está? Obrigado Nível 5, tá, gente Nível 5 Onde você está? Nursery, nursery Ela falou Onde que é a nursery? Não sei, alguma coisa de enfermaria, né, gente Nem aqui, ó Gente, o pessoal falou que pode Ai, eu falei um negocinho Onde que é a nursery? O pessoal falou que pode ser quarto do bebê Nursery pode ser quarto do bebê? Pau, você está com a lanterna do OV Deve ser em cima, então, mano Onde que foi? Corre, 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 corre Corre que está vindo o bicho O bicho vindo Eu vi a maldade no seu coração, tá, seu Jerigotango? Atenção, o monstro está atacando Atenção O Azevedo morreu O Marco morreu Do nosso lado É, lascou e ela está no nursery Ah, se ela está no nursery Já deu o MF nível 5 Tá atacando, tá atacando Cuidado Cuidado Cuidado, tá atacando Cuidado 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 Socorro, socorro Estou aqui, vou lá também Atenção Achou o quarto do bebê? Acharam o quarto do bebê? Ladinho do Azevedo, mano Já morreu Será que morreu mais alguém? Ah, está atacando? Agora não, agora não Pega a câmera, se tirar foto, vem aqui onde a gente tá, o Fal, tem uma caveira aqui. Onde você tá? Entra na casa, vem. Alguém tá com câmera, tem que tirar foto do corpo do Michael. Pega a câmera, tem que tirar foto fantasma do negócio e do... Da caveira aqui. Tá sem slot. Falta alguma coisa. Tô a caminho, tô a caminho. Tá atacando de novo. Pega a ver se alguém vai morrer. Eu acho que ele sabe, ele deve ser só pelo meme mesmo. Tá tão concentrado que não vê o quê? Tô tão concentrado que eu não vejo o quê? Ah, estão ali. Vou lá, vou lá, vou lá ver eles. Você tava iluminando com a linterno V e tava reclamando de estar escuro. Não dá pra entrar. Tá atacando o tempo todo. A porta tá trancada, eu não consigo entrar. Gente, a porta tá trancada. Gente, a porta tá trancada. Não tá dando pra entrar. 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 Mas você largou logo a lanterna? Seu... Aí também é difícil, né? Não tinha lanterna pra mim, seu Gerigotango. Tinha quatro lanternas. Pega o do Michael aqui, ó. Ele tá morto aqui. Paulo, você tá trazendo a câmera? Tô voltando. Achei uma lanterna. Tô com a câmera. Tô com a câmera. Onde que é? Ali, ó. Entra aí. Entra aí. No quartinho, lá na frente, tem uma caveira. Aí você tira foto da caveira e pega a caveira. Gente, ela tá em um lugar só ou não? Ela tá na nursery. Se você quiser tirar foto também do tabuleiro... Ela tá ficando lá em cima, né? Cadê? Cadê? O tabuleiro é lá na... Eu acho que sim. Eu acho que ela tá lá em cima. É, como é que o Michael foi morrer aí, mano? Ih, o tabuleiro quebrou! O tabuleiro quebrou! Faz tempo, né, Paulo? Ai, que dia nisso! Ai, que susto, cara! Esse jogo me dá medo. Você tava iluminando com um Terno V. Bom dia! Estão vivos? Tô vivo, tô vivo! O bicho atacou, hein, mano? Onde é que é a nursery? Ele falou... Cadê? Ai, que dia nisso! Tô aqui! Bora! Bora subir, então! Cadê? Vamos lá! Vou deixar a câmera lá! Vamos! Bora subir, então! Bora, né? Vambora! Eu acho que é aqui na esquerda, hein! Eu acho que é aqui na esquerda, hein! Parece um quarto de criança, é isso? Parece! 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 É aqui mesmo! Tá um grau, hein! Dê-nos um sinal! Gente, gente! Alguém vai morrer, não vai ser ou não! Não vai ser ou não! Sai fora! Talvez seja eu que vou morrer! Galera, vocês estão me ouvindo? O vestido foi de base! Sério? Por que que eu brincaria, Fal? Bom, o azedou pé do frango, né? E agora? O que que a gente faz? Vai lá e vê se o livro foi assinado! O vestido foi de base, velho! Caramba! Fal, eu conseguiria salvar ele com o crucifixo? Não! O crucifixo só impede de atacar! Quando ele tá atacando, ele não salva, não! E agora? Ah, vamos lá! As fotos que eu tirei, ó! Olha! Você tirou do corpinho do Maiko? Eu não vi o corpo dele! Nem eu! Tinha que tirar, e do vestido também! Vamos lá, vamos lá! Nós tira! Ai, que susto! Bora lá então! E tacaram um litrão! Chegou mais um jeregotando! O vestido falou que tava menos um grau, eu acho! Amor Gamer, obrigado pelos três meses! Olha por apoiar o canal, gente! Obrigado de coração, viu? Tem que estar devagar aí, estamos com pouca gente apoiando hoje, mas... Obrigado pela força que vocês estão dando aí! Cacilda! Corre, docinho! Corre que tá vindo! Corre que o bicho tá vindo! Desce a escada e vira direito! Cadê você, docinho? Cacilda! Para de falar, falto aqui! Mas pra onde você foi? Pra cozinha! Parou de atacar? Não sei! Tá tudo bem aí? Parou, parou o ataque! Parou, parou! Tô bem, tô bem! Parou. Eu queria tentar colocar um negócio lá, Paula. Não tem um silêncio, eu acho que esse fantasma é sensitivo a ruído. Vai sem fazer barulho. Você viu que acendeu a luz? Eu não sei se dá pra eles acenderem a luz. Dê-nos um sinal! Sal? Corre, docinho, corre, docinho. Eu já tô aqui fora. Caraca, mano. Então, tem que ver a câmera aí agora. Ó, aparentemente ela tá lá dentro, não tá mesmo? Sim, sim, sim. Não parece ter orbe, né? É, não tem nada. Será que tem orbe, gente? Acho que não tem orbe, né, mano? Será? O que mais dá pra gente colocar lá? Eu já pus o livro, não leu. Não escreveu nada. Não. Digital? Não tem. Ah, tá no chão. Digital a gente não viu, né? Quer tentar ver digital? Ah, dá pra tentar. Mas, aparentemente, não tem orbe, gente. Mas, ó, se a gente não falar nada, o bicho não ataca. Se a gente ficar quietinho, ele não ataca. Ele ataca quando tá falando. Sim, ele não atacou quando a gente foi lá quietinho. Tá queima o negócio do chão. Vou levar a câmera pra tirar foto. Como eu tiro foto? Lá fora só. Oi, esguizato. Tudo bem, mano? Como é que você tá? Tô jogando com a docinha, com o azedo e com o VX. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai. Vamos, vamos. Tem ilumina, eu vejo a gente tem digital. Como eu tiro foto? Tem duas. Botão direito do mouse. Agora faz silêncio com a lavagem. Que tal, gente? Não? Sim, sim, a gente tá na porta. Corre, 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 corre. Tá atacando. Docinho, você tá bem? Docinho, você tá bem? Ela parou, Fal. Ainda não, ainda não. Ainda não, parou. Tem digital. Mayrin, Obaki, Goryu e Jin. Jin. Vai atacar quando ameaça também, porque eu preciso que a página de andar. Eu vou falar isso aqui pra ti. Será que você desligar a luz, o Jin para de atacar? Fal, parou. Parou, parou. Docinho. Eu vou desligar a energia. Fal, eu não sei onde que eu me enfiei, cara. Se eles não atacar mais é porque é Jin, porque o Jin perde a habilidade dele, não é escuro. Vem, vem, vem. Vamos subir lá, vamos ver se a gente descobre a temperatura, mas não fala nada a partir daqui da escada, tá? Acho que não é Jin, viu? Acho que não é Jin, viu? Tem alguém jogando tudo em mim, mano. Tocinho. Bom dia. Vou lá acender a luz. Vou acender a luz. Não sei, é muito territorial. É, muito territorial, muito. Mas não é o Jin, aparentemente. Pode ser o Jin ainda, né, na verdade. E ele vem pelo som da nossa voz. É, vamos tentar não falar nada, não chegar lá perto. Só falta ver temperatura. Ver se ele escreveu no livro, é só chegar perto lá e ver as coisas. É só fazer isso, Paulo. O que que era isso? Vamos lá, vai. Não fala mais nada. Medo, 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 o que está acontecendo. Jogo de terror, né? Semana do Halloween. Bem. 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 e aí o meu cara tava no banheiro o banheiro oi 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 bom dia bom dia, bom dia. Bom dia. Tinha impressão digital, né? Mano. Eu acho que é o Jin, mano. Tá com cara de ser Jin, né, chat? Tá com cara de ser Jin, ó. O Warb Fantasma não tinha, o Projetor DOTS não tinha. Mas encontrou alguma coisa? Sobra o Jin e o Miley. Então, é... MF5 e... MF5 e impressão digital. E aí, Losp, tudo bem? Jin com água tônica? É. E ele era muito territorialista. Chegava perto, ele já atacava, mano. Gente, eu acho que eu vou no Jin. No Jin. Eu também vou no Jin. Eu também vou no Jin. Cadê Jin? Ó, o Jin tá aqui, fraqueza. Desligar a fonte de energia do local impedirá o Jin de usar sua habilidade. E ele acendeu a luz, lembra? Aham. Calma, ele acendeu? Calma, ele acendeu o Jin de usar sua habilidade. Alô? Tô te ouvindo. É... A transmissão de vocês tá de boa, né? Ah, por quê? Mano, a minha caiu e não tô conseguindo reiniciar. Tá mostrando sinalzinho. Fechou a beia, se abre de novo. É... Fechou a beia, se abre de novo. Várias lives caíram agora, falaram aqui. Eba! Ontem de ontem o meu stream vai ficar crashando sem motivo dele. Eu tenho esquecido de ver um negócio aqui. Pode. Vocês foram no quê? No Jim. É, eu vou nele também. Será que é Jim? Só a tua que não caiu, eu sou especial. Calma, como assim só a minha que não caiu? Você tá assistindo outras lives por aí? Não era Jim? Não era Jim, era Miley, mano. Era Miley. Miley Cyrus. Era Miley Cyrus, mano. Nossa, qual que é esse? Ah, eu tô falando um negócio aqui. Qual que é esse? É novo? Você tem que prestar mais atenção nos barulhos de pegada do fantasma? É, mano. Eu nem vi isso. Oba, bom dia. Mas tá difícil o fantasma. Indo intermediário, tô morrendo pra cassino. Não, tá difícil pra caramba acertar. É que agora tem muita opção de fantasma, mano. Mas ele não faz barulho quando anda. É, mas eu ouvi barulho de passos do fantasma. Eu ouvi barulho de passos do fantasma várias vezes. Quando tá perto, faz. Tô pronto, hein? Botei umas coisinhas aí. Deixa eu botar umas coisas também, peraí. Boto. O que eu boto, hein? Pô, a gente não acerta uma, cara. É, tá difícil, hein? Mas vai, confia. Pronto. Pronto. Vocês colocaram as coisinhas? Coloquei algumas coisinhas aí. Tem que poder botar mais um pouquinho. Bota a lanterna. Botei duas. Meu Deus, o que eu fiz? Cara, esse sistema novo ficou horrível. Alô? 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 Px? Oi. Val? Tô vendo os itens aqui pra equipar, peraí. Tá todo mundo concentrado, então? O que é isso? Eu tava tentando olhar aqui, ela pede pra não olhar, mas eu tô olhando. Ele nem leu o começo da minha, era o de outra pessoa que ele falou errado. Ué, eu li o de alguém aí, mano. Mas aí ele é um fantasma ou uma aparição? Pense nisso. É porque as aparições só aparecem, né? Ah, eu posso remover tudo que eu não quero. Ué, eu não quero ficar levando... Entendeu? Aí, ó. O que eu vou levar? Uma lanterna forte. Um isqueiro, uma vela. Um incenso, um comprimido. Um sal, uma câmera. Uma filmadora. Um MF, um livro. Um Spirit Box e uma lanterna. Adicionei. Aí, tô pronto, hein? Bora, tô pronto. Já dei pronta aí, botou as coisas? Botei. Querem que eu coloque mais alguma coisa? Cara, essa dor de cabeça tá me dando mais dor de cabeça ainda. Tô ficando com mais dor de cabeça. Tô ficando com mais dor de cabeça. Vim pelo tutorial de bigas. É aqui mesmo? É aqui mesmo. Bem-vindo aí pelo tutorial de bigas. Vontade aí. Gente, olha aqui. Peguei o jenga tubo. Já assistiu o filme da Momo, Fal? Não, que filme é esse? Filme da Momo? Mano, eu tô sem... Chat, fala um filme pra eu assistir hoje à noite com a esposa. Fala um filme bom. Filme bom, mano. Nada de filme... ...pesterol. Fala um filme bom, cara. Ele tem que ser... Tá ligado? De terror? Ah, não. Terror não. Minha esposa não gosta. Eu vou ligar pro radinho, hein, agora, hein? Ó. Tá bom. Alô? Por que você tá falando no rádio? Eu tô do seu lado, cara. Alô? Alô? Não, eu tô... Esse rádio... Esse rádio aqui que eu tô na mão. Ó, tá vendo? Não é esse aqui? Não é pra falar pelo rádio? Sai da minha cabeça. Arremessando alto. Já vi esse. Já vi esse. Karen Roberts. O nome da mulher. Karen Roberts, você está me ouvindo? Responde, as pessoas estão sozinhas. Ai, mano, esse lugar é chato, hein? Karen Roberts. Karen Roberts. Responde sozinho. Tô tentando sozinha, hein? Vamos se separar, então. Karen Roberts. Não deu um sinal. Karen Roberts. Karen Roberts. Parabéns da minha janela. Filme, é novo? Robert, Robert. Temos o sinal. Alguém tá com a MF? Eu? Eu. Tá bom, tá bom. Karen Roberts. Karen Roberts. Você está aqui? Cadê você? Quem tá com o negócio? Eu vou tomar um ban... Ai, filha da puta. Que susto. Não apaga essa merda, não. Caralho, mano. Caralho, eu arrepiei, velho. O cara quase desmaiou, mano. Já acabou o acampamento? Já acabou. É pequeno, é pequeno. Que é difícil, hein? Karen Roberts. Dê-nos o sinal. Dê-nos o sinal. Karen? Karen, dê-nos o sinal. Você está aqui? Karen Roberts. Dê-nos o sinal. Gente, tá meio apertado. Tá meio apertado. Filho. Ficou pro triplex. Gente, o que vocês estão matando aí mesmo? Ah, procurando a Karen Roberts, mano. Ali? É, então. Vai saber, né? Karen? Karen Roberts. Dê-nos o sinal. É melhor ir um de cada vez, pô. Para de desligar essa merda. Meu Deus do céu, velho. Tem alguém tomando banho. Banho de lua? Ficou branco como a neve. Meu umbigo é mais branquinho. Piscando tudo. Tá bom, banho de lua? Vá. Mano, o Karen Roberts não está aqui. Karen Roberts, dê-nos o sinal. Dê-nos o sinal. Tá no MS aí, perdido. Dê-nos o sinal, Karen Roberts. Nos dê-nos o sinal. Nos dê-nos o sinal. Eu ouvi. Eu ouvi um barulho ali na mata. É gringo. Nos dê-nos o sinal. Dê-nos o sinal, Karen Roberts. Karen Roberts, você está aqui. Quantos anos você tem? Dê-nos o sinal. Galera, o livro sumiu. Dê-nos o sinal. Mano, ela não vai responder. Gente, acho que se ficar todo mundo aí, ela não vai responder. Fica só um aí. Bom dia, Fawzinha. É um aniversário. Eu posso ganhar um parabéns adiantado do senhor. Ô, Ju, você não tem medo não de dar azar? Parabéns adiantado? Obrigado pelos 100 bits. Você não tem medo não? Obrigado. Como eu falo? Alô? Quer o MF também? Alô? O MF aí no chão, hein? Eu falo em qualquer um, né? Com ela. Você não tem medo não? Ai. Se você não tiver medo não, seu parabéns é sorte. Então parabéns, Ju. Adiantado, viu? Parabéns demais. Parabéns adiantado pra você, viu? Nossa, chat, eu tô com dor de cabeça pra caramba, mano. Falso. Oi, gente. Dá licença. Vai pro caminhão. Vai pro caminhão. Toma alguma coisa e já tomei, mano. Pode parar pra baixo ou alguma coisa em algum lugar? Não. Negativo. Negativo. Mostra, tá sozinho aí. Aproveita, vai. Você não tá mais sozinho. Vem que apaga a fogueira. Vem que acendeu a fogueira. Tô botando as câmeras. Ela não tá afim hoje. Quero ver escapar do fantasma durante o período de caça, mano. E aí, Fal? Vai fazer 18 quando? Karen, você tá aqui. 16 de março, mano. Parabéns, o seu off-sex deve dar muita sorte. Parabéns, Curse The View. Parabéns, viu? Você alcança seus sonhos. Deve mesmo, agora eu tenho certeza que meu ano novo vai ser bom. Vocês vão ficar aí, ô, seus medrosos? Você responde só assim, mano. Karen, você tá aqui. Ela já respondeu. Ela já respondeu. Ele disse. É... Marca no caderninho. Marca no caderninho. Ah, o quê? Tá marcado aqui. Spirit Box e MF5. MF5 bateu também? Bateu. É... Karen, quantos anos você tem? Você está aqui? Eu não entendi o que ela falou, gente. Nos dê um sinal. Ó, pode ser dotes. Gente, eu perguntei quantos anos ela tinha. Eu acho que ela falou no. Eu não sei. Onde que ela tava? Onde que ela tava? Acho que ela me quis responder. Bota o caderninho. Pode ser caderninho. Cadê caderninho? Alguém trouxe caderninho? Nossa, eu coloquei o caderninho por aqui. Eu coloquei a missão por aqui. Dá, tem que botar o caderninho perto dela. Mas onde ela tava? Onde ela tava? Onde ela tava? Karen, você quer conversar comigo? Estou jogando aqui, jogando aqui. O bichinho está jogando aqui, ó. O negócio. Credo. Ela estava na cantina aí, ó. Estava aqui na sala de jogos jogando alguma coisa. Na sala de jogos. Ali, ó. Ali, ó. Ela estava ali, ó. Entrando ali dentro, naquele quadrado. Karen, quantos anos você tem? Karen, escreva no livro. Ela falou, ela falou, não falou? Falou. Vocês escutaram? Eu ouvi um. Eu não entendi. Eu entendi um iô-iô, mano. Eu não sei. Karen, quantos anos você tem? Iô-iô, tenho 50 anos. Karen, ataque! Karen, ataque. Karen, revele-se! Ela falou não. Ela falou não. Ela falou não. Ela falou não pro ataque, tá? Ela é de cima. Onde você colocou o livro? Onde você colocou o livro? Do lado da fogueira. Ah, não. Você já colocou direito? Não, alguém pegou. Botou ele do lado. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na casinha aí. Karen, ataque! Karen, assine o livro. Karen, você está aqui? Karen, me dá um autógrafo. Eu sou seu fã, Karen. Deus é um sinal. O que você quer? Ela está aqui, ó. Vem cá. Ela está nesse lugar aqui, ó. O livro não é pra lá. É aqui, ó. Gente, ela está falando no toda hora. Ela está aqui, ó. Você colocou uma câmera. Karen, revele-se! É temperatura baixa, livro ou dot? Só isso que pode dar pra gente descobrir quem que é. Karen, qual é o seu celular? Karen, me passa o Pix. É o quê? A Karen não quer passar o Pix, mano. Já jogou o Super People? Já joguei, já. Gente, tem... Tu já tem um dots, né? Tem que colocar um lá. Tá, tem que levar uma câmera. Ver se tem orb. Não, orb não é. É escrita, temperatura ou dots. Gente, se ela me atacar, eu faço o quê? Coloca perto do dots lá, ou a escrita? Já estava lá. Já coloquei lá do lado do dots. Ah, mais perto ainda se fala. A Karen é de boa, né? A Karen é bem de boa, né? Deve ser o cheiro da tinta. É, acho que deve ser o cheiro da tinta. Eu vou... Eu acho que eu vou parar, chat. Eu vou só terminar essa rodada aqui. Bora trabalhar, Fal? Tô trabalhando, caramba. Fiz barulhinho, fez. Tô, tô... Tá atacando aí, hein? Tá atacando. Eu acho que eu vi dots. Eu acho que eu vi dots. Putz, agora eu não tenho certeza. Tá atacando, mas eu fechou a porta. Tá nível 10. O que é o negócio dela de ataque? Eu acho que eu vi dots, mano. Não tenho certeza agora, mas eu acho que eu vi passando uma sombrinha da direita pra esquerda ali, perto da mesinha. Quem colocou essa câmera aí, extremamente mal posicionada? Ou até arrepia? Ah, vai melhor, ué. Que isso? Eu tô falando com o fantasma, batendo um papo, ainda tenho que colocar... Não, 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 não. O Falco não faz nada, só fica olhando as câmeras aí. Ali, ó. Ficou pior, hein? Bota em cima da mesa, é melhor. Bota em cima da mesa, é melhor. Pô, tem dots, hein, mano. Será que não tem? Oh, derrubou uma lata. Tá atacando. Ah, vai ser eu, velho. Fã, Marcos, não, Marcos, não. Ajuda o Cassino, tchau. Ela tá aqui, ó. Ela tá aí, ó. Eu tirei até uma foto dela agora. Tá, vai lá agora, Falco. Eu não. Gente, não quero mais conversar com ela. Tira uma foto do Michael, quem puder. Ela não escreveu nem nada? Eu acho que o fantasma muda de posição, mano. Isso que é fogo. Pô, meu, eu tenho quase certeza que eu vi dots, mano. Eu vi uma sombrinha branca passando. Será que não foi a gente? Eu não sei, então. É que vocês estavam perto, assim, com... Não na câmera, mas, tipo, perto, sabe? Não sei se era vocês com a luz, sei lá. Deixa eu ver. Olha lá, ela passou. Ela passou, ela passou, ela passou. Você é dots, você é dots mesmo? É. É uma Wraith, olha lá. Caraca, só foi um falso aí da câmera, viu? Ela passou. Não, mano, mas ela passou comigo, porque eu vi duas vezes. Só não sabia, não tive certeza, por causa que vocês estavam lá. Boa, vambora, vambora. Ah, tinha que tirar uma fotinha do corpo do Michael. Olha, eu consegui tirar uma prova do fantasma. Dá pra tirar uma do corpo do Michael, se der tempo. Quer tentar? Ó, o fantasma tá andando ali, mano. Vamos lá, eu vou tacar licença. Eu tirei foto do Michael já, já tirei foto do Michael. Tirou, tirou? Tirei aqui, ó. Matou o nosso companheiro, nós devemos ir embora. Vocês colocaram aí, já? É Wraith. Ah, boa, boa. Coloquei, coloquei. Boa, boa. Ai, gente, tô com uma toda de cabeça, mano. Eu vou fechar. Vai, gente. Tá dando não, mano. Esse cheiro de tinta aí já me pegou hoje. Carregando o jogo. Vai lá fora um pouco. Mano, eu fiquei quase uma hora ali fora. Ganhei 10 só. Fiquei 130 real. Não, docinho. O total é embaixo. Olá, eu só ganhei 10. Não, docinho. O total é embaixo aqui, ó. 10 reais foi o fantasma correto, entendeu? Conseguiu 80 mil reais. Não, eu só ganhei 10. Que bicharia. Muito pouco. Vem jogar, vem jogar. Vem, vamos ver cada um. Bora. Ai, mano. Gente, eu vou sair que eu tô com dor de cabeça, mano. Sério, Fal? Uhum, não tô me sentindo muito bem, não. Tá bom, então. Tá bom, Fal. Bom jogo aí pra vocês. Brigadinho, melhoras, viu? Brigadinho. Oh, my God.